A Expo Prudente 2013 deu show de organização. Durante os nove dias de evento, como a gente está mostrando aqui no Notícias do Campo, foram muitas atrações. E este ainda foi um ano especial para a festa, que teve homenagens e a retomada do setor agropecuário, que estava um pouquinho esquecido, mas esse ano voltou com tudo. A gente está aqui com o presidente da festa, o seu Levi Celestino. O seu Levi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É uma retomada desse setor que estava um pouco esquecido mesmo, né? É. O pensamento do Guilherme e da gente de sempre melhorar a exposição, infelizmente perdemos o nosso companheiro no dia 19 de julho. E, mais para homenageá-lo, nós fizemos um esforço muito grande, distribuídos em várias comissões, para que essa exposição fosse muito boa, para agradecer ao Guilherme tudo o que ele fez em prol dessa exposição. O senhor falou a questão das homenagens. Essa festa é uma homenagem a ele? É uma homenagem a ele. Tanto que esse setor aqui de leilões e currais, dos pavilhões, nós demos o nome do Guilherme, e já está aqui a placa, duas placas, homenageando o nosso companheiro Guilherme, recentemente falecido. A gente vem acompanhando desde o início da festa, a gente sabe que ela está um sucesso nessa questão da exposição de gado. São mais de 300 cabeças aqui, né, senhor Levi? É, esse ano, uma das comissões que nós formamos aqui foi a adesão da Avante nesse setor de gado. E ela conseguiu trazer para nós aqui o torneio, a Copa São Paulo-Paraná. Três cidades paulistas, duas paranaenses, e trouxeram para cá 250 animais expostos em julgamento. Nesses dois últimos dias nós tivemos o julgamento do gado Nelore. E foi um êxito total, um animal de muita, muita qualidade. E esses animais estão indo hoje para Uberaba, porque nós teremos o início da semana agora a Expoineola em Uberaba. E esse gado que está aqui está ranqueando, então eles seguirão para Uberaba. Então nós avisamos ao público que nesse fim de semana os pavilhões estarão com menos animais. E hoje também tem leilão, né, senhor? Tem, hoje tem um leilão, um grande leilão. Nós tivemos já três leilões aqui no recinto. Nós tivemos oportunidade no sábado, tivemos o Nelore Ouro no domingo, e o Pint Nelore na segunda-feira. Hoje nós teremos um grande leilão, que é o Prudem Mocho, do nosso companheiro Rubinho, e amanhã um outro grande leilão, que é o Brangos e o Angus. Senhor Levi, é um evento voltado ao agronegócio, agropecuária, a gente sabe disso. Mas o senhor, há 40 anos à frente aqui, né, da feira, da exposição, é um evento também para toda a família, né, vir curtir aí. É, e esse ano, esse sistema adotado esse ano, que show é uma coisa, entrada do recinto é outra. Facilitou muito, porque a um real por pessoa para entrar, as famílias estão vindo com mais entusiasmo e mais, gastar um pouco mais nas barraquinhas para com os filhos. Quem vai ao show, naquela noite paga o preço do show. Então não tem nada a ver com adentrar o recinto. No domingo passado, aquele show do Patati e Patatá, esse recinto não cabia mais ninguém. O que tinha de famílias com crianças aqui, era coisa que há muitos anos a gente não via. E o show do Luan Santana foi muito bom também. E ontem foi o show do Fernando Sorocaba, outra grande atração para a nossa exposição. E nós teremos ainda nesse fim de semana... Tem o Time Thiago hoje, né? Tem o Time Thiago hoje. E amanhã nós teremos algumas duplas regionais aqui para agradar o nosso público que frequenta a nossa 50ª exposição de Animais de Prudente. E nós agradecemos ao público que tem precisado do evento e que nós vamos fazer todo o esforço para que seja melhor o ano que vem. O ano que vem, então, já fica o convite para o pessoal. E aquele gostinho de quero mais, né, seu Levi? É, quero mais e melhor. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço ao SBT pela oportunidade. E vocês são nossos parceiros na exposição também. Tamo junto. Pessoal, é isso aí. Conversei com o senhor Levi Celestino, que é o presidente aqui da festa. E a gente continua aqui e agora com música de qualidade. A gente segue com música de qualidade. Viola Caipira, para você. E quem está aqui com a gente hoje é uma dupla que já se apresentou na Expo e deu uma pausinha entre os shows para gravar o nosso quadro. João, Marcelo e Juliano. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Rubens? Graças a Deus. Prazer estar aqui com vocês hoje aqui no quadro Viola Caipira mostrando um pouquinho do nosso trabalho, da nossa música para todo mundo ligadinho no Notícias do Campo. Bacana que vocês estão aí apressados um pouquinho também, que tem que viajar, tem show para fazer, não é verdade? Graças a Deus a gente está com bastante trabalho, estamos viajando bastante. Estivemos aqui, como você falou, na Expo Prudente no dia 7, primeiro sábado da Expo. Foi maravilhoso, incrível, um dos shows mais marcantes da nossa carreira. Estava lotado. A galera recebeu a gente com muito carinho, a gente está muito feliz e daqui a pouquinho a gente já vai viajar mais 600 quilômetros. Hoje tem show lá no Paraná. Mas estamos aí, graças a Deus, cada vez com mais trabalho, que é o que a gente busca. Oito anos de carreira é assim, essa correria. A gente está calejado já, oito anos acostumado à estrada, às shows aí. E graças a Deus, esse ano de 2013 começou marcante para a gente, a galera conhecendo cada vez mais as nossas músicas, o nosso trabalho. E a maior prova disso, como o João falou, foi aqui na Expo Prudente, todo mundo cantando as nossas músicas. Isso que é legal, esse reconhecimento que não tem preço para o artista. Antes do trechinho da primeira música, como é que vocês se conheceram? Como é que foi esse início? Ah, eu acho que como a maioria das duplas que não tem nenhum vínculo familiar, a gente se conheceu através de churrasco, né? Alguns amigos em comum, aquela coisa, ah, vamos tocar uma viola no churrasquinho. E o João, eu sou amigo de um primo do João, há muito tempo já também, a gente se conheceu nesses churrasquinhos da vida. Começamos a tocar de brincadeira, comecei a chegar do lado dele, fazer uma segunda voz, enganaram a gente, falou que estava legal, todo mundo concordou, falou que estava bacana, e a gente levou a sério isso. E é muito legal levar o nome da nossa cidade, né? O pessoal hoje já conhece bastante, vários artistas saindo daqui, né? O Tiaguinho mesmo, até pouco tempo atrás, tocava na noite de Prudente, cansei de ir em pagodinho com o Tiaguinho, rapaz, aqui em Prudente. Já que a gente está falando em sucesso, como a gente prometeu para o público, vamos começar a animar esse sábado. Vamos fazer o primeiro? Vamos lá então. Vamos de paixão absurda, assim, ó. Modão apaixonado, né? Tem muito modão apaixonado, assim, tem muito? Tem, cara, a gente escreve de tudo, né? A gente procura diversificar bem o nosso trabalho, as nossas músicas. A gente gosta de escrever desde músicas agitadas e músicas apaixonadas, e essa é uma bem apaixonada, senhora. Fui feito pra você, você nasceu pra mim, é o coração que diz assim, ama até seus defeitos, imagine os beijos, já tomou conta de mim, fui feito pra você, você nasceu pra mim, é o coração que diz assim, amor não tem mais jeito, te tatuei no peito, pra sempre tá grudado em mim. Apaixonada, né? Química de sucesso. A gente sempre gostou muito de música romântica. Como o mercado pede outras coisas, a gente começou, a gente se adaptou também, a gente escreve músicas mais agitadas. E ter uma música gravada pelo João Boas e Vinícius é uma satisfação, imagina. Imagem. E consequência disso, a gente lançou uma outra música, apaixonada também, composição minha e do Juliano, no nosso trabalho, com a participação do João Boas e Vinícius, que chama Fim da Linha. A música toca em todas as rádios já do Brasil inteiro. Fim da Linha. A nossa história agora já não faz sentido, pensei que o nosso amor iria até o infinito, feito uma estrela que se apaga na imensidão, não tem mistério nem segredo, eu posso te falar sem medo, é o fim da linha dessa relação. Música boa, hein? E o contato para shows, contato através do nosso site, www.jomarcellijuliano.com.br, tem todos os telefones lá certinho, o e-mail para contato, tem as redes sociais também, Facebook, João Marcelo e Juliano, YouTube, todas as nossas músicas, né parceiro? Nosso Instagram, arroba jmjuliano, Twitter jmjuliano, facebook.com.br, João Marcelo e Juliano, digitou no Google lá, João Marcelo e Juliano, aparece tudo, e a gente está sempre no Facebook, no Twitter, sempre interagindo com a galera, o pessoal pode estar conversando com a gente lá. Graças a Deus! Graças a Deus! A gente agradece, viu, mais uma vez o carinho de vocês com a gente, um beijão pessoal de casa, graças a Deus assim, Graças a Deus que eu tô solteiro, tô bebendo, tô curtindo essa farra o dia inteiro, graças a Deus que eu tô solteiro, mulherada assanhada, querendo o mel do meu beijo, você pensou que eu não podia viver sem você, não pago pra ver, aposto que entre nós dois não fui eu quem se arrependeu, eu tô com a vida que eu pedi pra Deus, segunda-feira eu tô na farra e terça-feira, o que é que tem? Farra, farra, Na quarta-feira tem a roça, quinta-feira o que é que tem? Farra também! Na sexta tô de boa, sempre bem acompanhado, uma morena e uma loira do meu lado, sábado não passe em branco, e no domingo nem tem tempo pra descanso, graças a Deus que eu tô solteiro, tô bebendo, tô curtindo essa farra o dia inteiro, graças a Deus que eu tô solteiro, mulherada assanhada, querendo o mel do meu beijo, graças a Deus que eu tô solteiro, tô bebendo, tô curtindo essa farra o dia inteiro, graças a Deus que eu tô solteiro, mulherada assanhada, querendo o meu corpo inteiro. Maravilha, pessoal, João, Marcelo e Juliano, muito obrigado, pessoal. Obrigado, gente, valeu, um beijão. Um beijão pra todo mundo de casa, ligadinho no SBT, Notícias do Campo, quadro Viola Caipira, tamo junto! Sucesso pra vocês! Infelizmente, o nosso programa tá chegando ao fim, mas a gente continua aqui na festa, e segunda-feira, no Televerdade, tem a reportagem completa do último dia dessa Expo Prudente 2013. e agradeço demais a sua audiência e vem pra cá que a festa tá muito boa, viu? Hoje à noite tem rodeio com montarias em touros e cavalos e show com a dupla Taemi e Tiago. Você confere também as entrevistas com os artistas no Festa do Interior com a Ana Paris. Um grande abraço, até a semana que vem! Tchau! Tchau!